E aí, passa tudo, isso é um assalto. Bonito, que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o seu roubo aí? Que isso, cê tá de brincadeira. Porque eu me lembro, eu já te aprendi, segunda-feira. Estou fazendo o meu papel, eu e todos os companheiros, meus lá do quartel. Mas te ver aqui de novo, meu Deus é cruel, a culpa é da legislação. Não consegui te unir, já te prendi tantas vezes e você aqui. E a população, convivendo com essa situação. Não sei se a culpa é só da lei ou tem mais coisa a ver. Quando a criminalidade faz acontecer, há uma série de problemas sociais. Não sei se a culpa é só da lei ou tem mais coisa a ver. Não sei se a culpa é só da lei ou tem mais coisa a ver. Não sei se a culpa é só da lei ou tem mais coisa a ver. Não sei se a culpa é só da lei ou tem mais coisa a ver. Não sei se a culpa é só da lei ou tem mais coisa a ver. Não sei se a culpa é só da lei ou tem mais coisa a ver. Não sei se a culpa é só da lei ou tem mais coisa a ver.